Cara, é matar dois apocão e morrer um, tá ligado? Mata dois, morre... Opa! Ai! Ai! Beleza! Um por um! Beleza! Mata dois, morre um! Ai! Pequi! Beleza! Ai! Beleza! Ué! O que é isso? Foda! Meu amigo! Grafite, velho vamp! Agora! Grafite agora! Último do jogo, último da inferno! Amém!